Olá, pessoal! O Vida Saudável está começando agora e hoje é dia da gente falar sobre a saúde da nossa voz. A voz é um dos nossos principais instrumentos de comunicação. Ela é a expressão da nossa própria identidade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e até mesmo da nossa força. Por isso, é importante, é fundamental que a gente tenha esse cuidado especial com esse canal de comunicação. Você costuma tomar conta, se preocupar com a sua voz? Somente naqueles momentos em que a voz falha, em que começa uma ruquidão, é que você passa a se preocupar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como cuidar bem da nossa voz, os exames, que hoje conseguem detectar algum problema, alguma disfunção nas nossas pregas vocais. E, claro, a gente até vai falar sobre o que a gente precisa para cantar, para falar bem, falar de forma adequada. Tudo isso no nosso programa de hoje. Portanto, não sai daí, que depois do intervalo, a gente está de volta. Nesse nosso primeiro bloco, você vai acompanhar um bate-papo com Angelita Moura. Ela é cantora, ela é professora de canto, é instrutora de saúde e healing. É uma pessoa que usa a voz no seu dia a dia para exercer o seu ofício. Acompanhe, então, agora essa entrevista com Angelita Moura. Vem cantar a Lice Regina, soltada com a sua gente. Essa matéria é tão linda. Você solta a voz daí e canta daqui. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar para o sertão Ela nasceu numa família de músicos, numa família de cantores. Portanto, não tinha jeito. Angelita tinha mesmo que seguir o caminho, o comando da própria voz. Desde os 15 anos, começou a cantar profissionalmente. Desde então, tem sido uma jornada de aprendizado e de cuidados com a própria voz. Angelita Moura, cantora, é também professora de canto e especialista em terapia sonora. Muita coisa para lidar com a própria voz e também levar conhecimento. Porque pouca gente se preocupa com a voz, né Angelita? Boa parte das pessoas, elas ainda vivem com muito mito, né? A gente tem muita informação hoje, né? Mas muitas vezes essas informações são desencontradas Elas realmente não fornecem um dado bem certo sobre o que fazer sobre a voz Mas a gente precisa realmente estar observando os profissionais Que lidam com isso de uma forma mais séria. E você teve que aprender as próprias custas, né? O jeito que minha mãe costuma falar Tem que aprender ralando mesmo e passando, né? Por certas experiências. Aos 15 anos, quando você começou a cantar, sentiu o roquidão. Sentiu que precisava cuidar da voz. Quando eu penso na minha trajetória vocal, né? Há 20 anos atrás, nesse processo todo, era difícil você ter acesso a aula de canto A um fonoaudiólogo, né? Que dirá outras especialidades. Entretanto, eu senti realmente essa necessidade quando já comecei a cantar profissionalmente E aí você imagina uma cantora que canta duas músicas e falta voz Como é que é isso? Então eu disse, não, tem alguma coisa aqui que eu tô fazendo de errado E eu preciso aprender a melhorar isso, né? E eu fui atrás, né? Claro, de algo pra melhorar a minha prática Porque eu queria trabalhar com isso O que é que você aprendeu, né? Durante todos esses cursos, curso de extensão, graduação O que é que trouxe de conhecimento pra você saber utilizar melhor a sua voz? Qualidade de vida, né? Enquanto uma profissional que trabalha com voz cantada A qualidade de saúde vocal foi a coisa mais importante Segunda coisa, o autoconhecimento, né? Como eu estava falando, cantar é diferente Porque quando você tem um instrumento como um piano, um violão, um violino O instrumento tá na sua mão Mas quando você canta, você é o seu instrumento Então você saber, entender o seu corpo Seu corpo como um todo, né? Quando a gente canta, a gente trabalha o sistema nervoso central A gente trabalha nervos, né? Todo o sistema nervoso em si do canto Ele pega até da parte aqui Do quadril Até a parte superior do nosso cérebro Então assim, a gente precisa se aprofundar Então autoconhecimento, eu acho que seria também uma das coisas importantes E trabalhar as emoções também Porque emocionalmente, quando você lida com voz Você precisa ter um controle, um domínio Sobre várias cargas emocionais que você tem numa prática de performance Então você é muito bombardeado de adrenalina De muita energia pra você subir num palco E como é que você se organiza pra cantar? Como é que você se organiza pra sua voz sair retinha De acordo com a música, com a afinação Com a entonação de voz Então eu acho que os cursos que a gente promove Ou que a gente vai atrás, né? De estudar mesmo, que eu quero dizer Traz isso pra gente Esse controle da técnica Pra que a gente transmita emoção Porque no final das contas Tudo que a gente faz com arte é a experiência Então tudo que a gente devolve pra alguém que nos escuta É a experiência de gostei da sua voz Você canta muito bem E quando vem um profissional da voz Seja um cantor, um jornalista Como é que deve ser a orientação pro uso da voz? Quais são as técnicas que você costuma ensinar Pra que aquela pessoa utilize a voz de forma adequada? A orientação, quando a gente pensa hoje em voz cantada Que é o meu nicho específico, né? De voz cantada, voz pra performance Tanto daquela pessoa que ela é iniciante Como uma pessoa que já demanda outras atividades, né? Mais profissionais Que vem pra uma aula de canto, no meu caso, né? Geralmente eu faço um acolhimento com anamnese Escuto essa voz E a gente hoje em dia é muito treinado pra ouvir músculos Então a gente meio que percebe se há alguma alteração E a gente, claro, pede pra ir pra um otorrino Pra ver como é que tá essa saúde vocal Então orientação maior é sobre cuidados mesmo básicos, né? Então eu sempre penso que Recomendação pelo menos uma vez no ano Procurar o profissional otorrino laringologista Pra fazer um exame, né? A nível de saúde vocal Pra ver como tá essa prega vocal Se estiver tudo ok, ótimo Segunda coisa Geralmente quando eu penso em um cantor Que eu tô acompanhando Que eu tô, um aluno que eu tô dando aula Eu pergunto Você comeu? O que que você comeu? Porque a voz, ele é um músculo Então, assim, se você vai fazer um show De duas horas e meia, três horas A cada uma hora e meia Você precisa repor carboidratos Entende? Porque, assim, naquele processo Naquele momento a voz tá num processo ali De liberação, muitas vezes De alta intensidade a nível muscular Então o músculo pode ficar fadigado Por exemplo, você Você tá falando, né? Toda hora, tá falando com as pessoas e tal Só que se você demanda o amanhã todo Você tem que tá repondo essa energia Então são cuidados básicos Que são, vamos dizer assim São as primeiras perguntas Que a gente deve se fazer Ou que a gente deve fazer Pra manter nossa voz Qualquer pessoa tá apta a cantar Ou será que tem aqueles Realmente desafinados Que nunca vão conseguir Entrar no ritmo A gente precisa desmistificar Esse processo que as pessoas falam Que cantar é dom, é talento Claro, nós vamos ter algumas questões genéticas De habilidade Por exemplo, no meu caso Eu nasci numa família musical Além dessa coisa que a gente herda Genética Mas existe uma coisa Que a música em si Ela é uma habilidade Como qualquer outra Que ela é Ela é aprendida Aprendida, né? Então, assim Não tem uma coisa assim Que você diz Ah, não, você não pode cantar Agora, assim O que que acontece? Tem algumas pessoas A nível de questões auditivas Sim Elas têm uma deficiência Eu não digo nem deficiência Ela tem uma patologia Uma disfunção E que ela não consegue ouvir As frequências No ouvido Então, ela não sabe distinguir O que é um grave O que é um agudo Porque a onda sonora bate no ouvido E aí ela não vai conseguir diferenciar Então, é uma questão neurológica Então, assim Tem toda uma questão Mas isso é raro Não são muitas pessoas Que têm isso Então, geralmente Quando você faz um treino Bem focado Você tem uma aula Você busca estudar A gente tem que persistir É um estudo Como qualquer outro Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos Pais O Vida Saudável faz um pequeno intervalinho Mas já já A gente volta Chegou a hora Então, da gente Acompanhar uma entrevista Com uma fonoaudióloga Os fonoaudiólogos Eles têm essa responsabilidade especial De cuidar da nossa voz Do que a gente costuma vocalizar A forma certa E a fonoaudióloga Liliane Azevedo Desenvolveu até um protocolo Para que a gente fale cada vez melhor A voz é um dos nossos principais meios de comunicação E, acima de tudo É a expressão da nossa própria identidade E engana-se quem pensa Que somente aqueles profissionais da voz Como, por exemplo, jornalistas Professores, locutores, cantores Precisam cuidar da voz Pelo contrário, viu? É bom que todo mundo Dê uma atenção especial A esse instrumento de comunicação Que é a voz Para falar sobre esse assunto Estou aqui agora com Liliane Azevedo Fonoaudióloga E eu queria que começasse A explicar para a gente Como é esse sistema de produção vocal Como é que a voz Ela é produzida no nosso corpo, Liliane? Costumo dizer que a voz A gente pega emprestado Vários órgãos de outros sistemas A gente precisa dos pulmões Bronquios, bronquios, traqueias Subindo aqui região de laringe Onde nós temos as duas pregas vocais Um pouquinho mais acima Aqui na parte de trás Nós temos a faringe A famosa garganta Cavidade oral Que vem a boca Com lábio, língua, dentes O céu da boca Que é o palato duro Inclusive até o palato mole Que nós temos a úvula A famosa campainha É E a cavidade nasal Porque a cavidade nasal Faz parte dessa região aqui Para a projeção da nossa voz Então a gente pega vários elementos E várias regiões anatômicas Para poder produzir a voz E como essa voz é produzida? Nós primeiros precisamos Inspirar esse ar De preferência pela cavidade nasal Pelo nariz Esse ar vai percorrer Todo o trajeto da via respiratória E vai encher os pulmões de ar Nesse momento ocorre Um movimento contrário Os pulmões vão diminuindo E fazendo uma pressão Na musculatura abdominal Junto com os músculos Entre as costelas E assim essa pressão Vai fazendo com que o ar Volte Com esse empuxo Fazendo esse movimento Para cá E quando chega na região Da laringe Que é onde nós temos As duas pregas vocais As pregas vocais Começam a vibrar Então quando nós estamos Respirando As pregas vocais Elas ficam abertas Quando nós estamos falando Elas vêm para o meio E começam o movimento De vibração Só que esse som aqui Não é audível Para o nosso ouvido Ele precisa ser amplificado Aí vem todas essas Outras estruturas Aqui em cima Amplificando essa voz E caracterizando Também com o perfil De articulação Abertura da boca Movimento de lábios Língua, bochecha E a ressoada Que são os elementos Ressonadores Toda a cavidade oral E cavidade nasal E aí a gente precisa Articular esses sons Um dos principais marcos No crescimento De qualquer ser humano É exatamente Aprender a falar Isso vai acontecer Mais cedo Ou mais tarde Mas todos nós Uma hora Aprendemos a falar Mas apenas Essa fala Muitas vezes Não é compreensível Tem gente que vai Precisar ter ali Umas aulinhas a mais Para aprender De fato A falar A voz Ela ser Entendível Nós temos os aspectos Da comunicação Como um todo Quando a gente fala Em alguns momentos Que a pessoa fala Mas as outras pessoas Não entendem A gente liga um pouquinho Da articulação Que eu preciso ter Um movimento preciso Ponta de língua Dolso da língua Movimento de lábios De acordo com cada som E nesse momento assim Organizar Toda a questão Do sistema Da respiração Com a produção de voz E também Esses movimentos Dos órgãos Fonoarticulatórios Eles que vão dar Essa preciosidade Essa característica Específica De cada som Por isso que tem gente Que fala Às vezes atropelado Não costuma Caracterizar Esse som Específico Ou então Aumenta a velocidade Fala Que a velocidade Fala rápida E acaba deixando A sua comunicação Ininteligível Sem estar com Tanta prioridade Naquele contexto De algumas palavras A respiração Por si só Ela precisa estar Dentro de um controle Junto com a velocidade De fala E é quando a gente Consegue manter A coordenação Pneumofônica Articulatória Saber pausar Determinadas frases O momento correto De respirar Para poder começar A falar A outra palavra Então tem pessoas Que tem o que a gente Chama de incoordenação Não consegue controlar Bem o respirar E o falar Então gera Aquele movimento Cheio de tensão Cheio de esforço Nessa região cervical O que é um dos abusos Vocais Você falar Muito E às vezes Até muito rápido E esquecer de falar Então aquela pessoa Que fala 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 E esquece de respirar Entre uma fala e outra Ainda usa o ar de reserva Que tem no pulmão E continua falando Gera um certo desconforto E uma canseira E cansa Tanto para quem está falando Como quem está esperando A pessoa terminar Para poder respirar O que é que vai caracterizar O som O tipo da voz Que a gente tem Vão ser questões hereditárias Tem gente que Tem uma voz mais fina Uma voz mais grossa Uma entonação diferente Claro Acho que regionalidade Também acaba influenciando Mas de uma forma geral O que vai caracterizar Essa voz De um contexto Bem geral A gente tem características Específicas Das vozes masculinas E das vozes femininas Que seriam os padrões A voz masculina Normalmente Ela é mais grave Por quê? Porque a região de laringe Entre cartilagens Ligamentos E até o tamanho Da prega vocal Do homem Ela é maior E a cartilagem também Notoriamente Ela é um pouco Mais proeminente Ela vem mais pra frente Então ganha mais espaço Aqui na região anatômica E essa prega vocal Se torna maior em tamanho E consequentemente Ela é mais pesada Caracterizando uma voz Mais grave Essa seria a anatomia Para o sexo masculino E no caso da voz feminina A região anatômica Mesmo das cartilagens Dessa região de laringe Elas são menores Então a prega vocal Normalmente é um pouco menor Em alguns milímetros Menor do que a do homem E ela é mais delgada Ela é um pouquinho mais fina Então caracterizando Essa voz um pouco mais aguda Um pouco mais fina Aí nós temos algumas outras Variações anatômicas Principalmente os meninos No momento da puberdade Tem influência hormonal Nessa produção de voz Então é normal ele falar grosso E falar fina Ao mesmo tempo Porque tá tendo a questão hormonal Ali naquele momento E é o desenvolvimento mesmo pleno A laringe tá crescendo O corpo dele tá crescendo Então é normal Porque a prega vocal Está se desenvolvendo No caso Algumas mulheres Às vezes chega até em clínica Na parte de reabilitação Seja homens ou mulheres Que tem uma voz um pouco mais fina Mediante a idade Ou até mesmo Mediante a própria profissão Um exemplo Advogados Advogadas e advogados Que precisam ter uma voz Mais firme Mais forte Já tivemos advogados Que chegaram na clínica Com a voz falando um pouco Mais agudo Com o pitch mais agudo Então a gente precisa investigar O que foi que causou Através do exame Da videolaringoscopia Que quem realizou o autorrino A gente consegue avaliar Como estão as estruturas De laringe e pregas vocais Então nesse momento É a avaliação clínica Junto com a avaliação médica E também alguns encaminhamentos Principalmente pra parte Da endocrinologia Pra saber se tem algum hormônio Influenciando diretamente na voz Então existe essa parte Da avaliação clínica Pra poder a gente Direcionar a conduta E saber o porquê Daquela pessoa A determinada idade Ter um padrão vocal Daquele tipo Ao longo do tempo Então a voz da gente Ela vai mudar? Ela vai envelhecer também Como a gente? Sim Assim como todas As características corporais A voz envelhece Nós temos características Vocais da infância Da adolescência Do início Da fase adulta Chegando na fase Já da senescência Do idoso Então a própria laringe Ela vai envelhecendo Junto com o corpo Inclusive as pregas vocais Que são músculos Se a gente não mantém Um trabalho muscular O que é que vai acontecendo Com os músculos? Eles vão atrofiando Então acontece da mesma forma Com as pregas vocais Se você não tem O hábito De utilizar a voz De realizar exercícios No dia a dia Então é normal Você sentir Algumas queixas Como a minha voz Está começando a falhar Eu não estou tendo A mesma potência vocal Que eu tinha antigamente Eu estou cansando mais rápido Durante o meu processo de fala Independente de ser profissional Da voz Ou não A musculatura corporal Vai envelhecer também De acordo com a idade Diante de um estresse A voz falhar É comum isso acontecer Essa ligação emocional Com a produção de voz Nós temos até o quadro Chamado de Disfonia psicogênica Que é a alteração vocal Decorrente de alguma mudança Brusca emocionalmente Pode ser desde a perda Do ente querido A questões de tensão Ansiedade Nervosismo Nos bastidores De algum evento Quando você vai se apresentar Até a apresentação De faculdade De colégio É natural A voz embargar Frente aquelas situações Que você tem Ou que enfrentar Ou a questão da fuga Então vem também A ligação direta Eis a parte da neurociência Junto com a produção vocal Que a gente tem Algumas áreas específicas Lá no cérebro Dizendo que É o momento Ou da fuga Ou de você persistir E conseguir Algumas pessoas Quando não são treinadas Acontece essa perda da voz Que é o que nós chamamos De afonia A ausência Mesmo da produção vocal Liliane E o que não é normal Em que momento É preciso procurar Um profissional Um otorrino Um fonaudiólogo Para investigar algo Uma afonia Como você falou Ou uma disfonia O que é que a gente O que é que a gente Precisa cuidar Ali Ter essa atenção especial Diante da campanha Mundial da voz Todos nós Fonoaudiólogos Otorrinos Cirurgiões de cabeça e pescoço A gente mantém a campanha Não só No dia específico E sim tentar Conscientizar essa população Ao máximo Em todos os momentos Então sinais como Sensação de bolo Na região Aqui nessa região Da garganta Sensação de dor Ardor Tanto ao falar Ou ao engolir Que tem ligação direta Alguns sinais Que sua voz Está falhando Seja no início da frase No meio da frase Ou no final Palavras Ou frases específicas Então são esses sinais Que sua voz Já está merecendo Um pouquinho mais de cuidado E o outro detalhe é Falar o tempo todo E sentir secreção Nessa parte aqui Na região posterior O famoso Você ter sempre Uma secreção Gente Não é natural Acontece algo No seu corpo Que é uma reação Do seu organismo A algum outro elemento Pode ser elementos externos Como ar-condicionado Sol Poeira Chuva Mofa Mas pode ser elementos Alguns critérios internos Como por exemplo Uma má alimentação Que promove o refluxo Gastroesofágico O refluxo está ali Presente o tempo todo Você come Determinados alimentos Como pimenta Pimentão Cebola Coisas muito ásas Temperos muito codimentados Até algumas frutas cítricas Se você já tiver Com o início do refluxo Preste atenção Eu comer abacaxi Laranja Aquele suco de limão Também Então dependendo do momento Esses elementos Claro Faz bem para a saúde Mas dependendo da sua Caracterização vocal E questões de refluxo É sempre interessante Manter a avaliação Fonoaudiólogo Otorrino E até mesmo gastro Para que a gente Mantenha Essa qualidade vocal E que possa ser Interferência da alimentação Diretamente na voz Você como fonoaudióloga Quais são os principais Cuidados Que você recomenda Para quem é E para quem não é Profissional da voz Tenha o grande cuidado Que é o seu corpo Agradecendo você Tomar água Durante todo o dia Básico Para os profissionais da voz A gente orienta Que seja de preferência Em temperatura ambiente Por quê? Porque você está Se comunicando o tempo todo Toda a sua musculatura Da região de prega vocal Da região de laringe corporal Estão todos Todos os músculos aquecidos Se você tomar água gelada Ocorre o choque térmico Mudança brusca de temperatura Então acontece O que a gente chama De vasoconstricção É normal se você Tomar água gelada Você sentir essa região Fazendo esse movimento Minha voz embargou Minha voz não está Conseguindo sair Por questões de mudança Brusca de temperatura Então são essas queixas Que a gente recebe Literalmente A nível de clínica Eu faço Tanto a reabilitação clínica Como acompanhamento E assessoria Profissionais de voz E a não profissionais Da voz Fora a água Eu gosto de sempre dizer Aqui que eu tenho Dois elementos Específicos Esse aqui é o Flaconete de soro Soro fisiológico Normal Compra na farmácia Compra na farmácia Gente Só ter cuidado Porque esse tipo aqui O ideal é que você Use todo de uma vez Aqueles frascos maiores O que é orientado Abriu Logo depois Você tem que conservar Em geladeira Esse aqui abriu Você pode tanto Gotejar no nariz Caridade nasal Então procura o fono Para orientar Como que deve ser usado Ou também colocar No nebulizador Esse aqui é um nebulizador Portátil Bem fácil de uso Extremamente prático Principalmente para os Profissionais da voz Que utilizam a voz O tempo todo Então abre aqui Essa região posterior Abriu o flaconete Vai despejar o soro Fechou Travou Aperta o botãozinho De ligar E aqui vai sair A fumacinha Que nessa fumacinha Vão ter as gotículas Do soro E você pode Tanto Inspirar Vai hidratar Toda a cavidade nasal Ou também pode Puxar pela boca Hidratando Toda a região De cavidade oral Cavidade da região Posterior E a nebulização É a única forma De hidratar Diretamente As pregas vocais A gente toma Água Não hidrata Diretamente A prega vocal Tomou água A água vai Para o esôfago E vai para o estômago E com o nebulizador Você puxando E inspirando Normalmente Essas gotículas Vão chegar Em cima Das pregas vocais Diminuindo Aquela sensação De secreção Ou então Eu estou com a garganta ardendo Então a nebulização Principalmente Fatores externos Vai gravar no sol Vai fazer Alguma apresentação No sol Saiu de uma temperatura Muito quente Se você tiver O seu nebulizador Ali na bolsa Já faz logo em seguida A gente tem visto Bastante na internet Também Algumas formas Que o pessoal Tem criado Para fazer Esse cuidado Da voz Como é que você avalia Essas novas técnicas Do pessoal do Tik Tok Além do nebulizador A gente vê Várias pessoas Utilizando Canudos Para reabilitação De voz Alguns tubos Específicos Existem Sim Porém É necessário Que você use E utilize Sendo orientada Pela profissional Acapacitada No caso Fonoaudiólogo Se você tem Alguma queixa vocal Dor Ardou Sua voz Está rouca Sua voz Está falhando É necessário A avaliação Fonoaudiológica Não pegar Vídeo de internet Vídeo de Youtube E sair fazendo Qualquer técnica Em vez de você Melhorar sua voz Você pode até Piorar sua voz E piorar O seu aspecto De comunicação Outro recurso Que nós utilizamos É Na reabilitação vocal Propiamente dita Quando O profissional Já fez a avaliação Fonoaudiológica A gente precisa Indicar alguns Recursos de reabilitação Esse aqui É o tubo Que nós chamamos De Laxbox Gente Ele é um tubo Testado cientificamente Então tem que ter Tamanho Espessura Tudo ok E não como A gente já viu Vídeo de internet Eu como fonoaudióloga Recebo vários vídeos Pessoal comprando Mangueira Cortando e colocando Dentro de qualquer garrafa Para fazer uma técnica Pensando que vai Melhorar a voz Fazendo ali 5, 10, 15, 20 30 minutos Pelo contrário Aqui é um tipo de técnica Que nós utilizamos Garrafa Tem uma quantidade De água específica Tem a forma De colocar o tubo Imergir E tem a forma Também de sopro Não é apenas soprar De qualquer jeito Eu preciso ter som aqui E eu preciso fazer a técnica Ou tom constante Ajustando a postura Do paciente Ajustando a cabeça Ou então Tons ascendentes Descendentes Que é o que nós realizamos Com os cantores Principalmente Para quem quer atingir As notas mais agudas Aquelas músicas Que precisam Ter um trabalho Mais específico Então quem trabalha Com reabilitação vocal Para os cantores Atenção Cuidado com o uso Do tubo Laxbox Tom constante Ou então Ascendente Descendente Ou a melodia da música E aí vai O Vida Saudável Faz mais um pequeno Intervalinho Mas a gente Não demora não Viu Fica por aí Assim como O fonaudiólogo O otorrino Ele também Precisa entrar Nessa cadeia De cuidados Que todos nós Devemos ter Com a nossa voz Você acompanha agora Uma entrevista Com a doutora Osana Silveira Otorrino Laringologista Engana-se quem pensa Que somente O fonaudiólogo Tem esse cuidado Especial Com a nossa voz A parceria Com um otorrino Laringologista É essencial Para manter Essa atenção Diferenciada A nossa saúde vocal E é por isso Que agora Eu estou aqui Com a doutora Osana Silveira Ela é otorrino Explica pra gente As principais queixas Das pessoas Que chegam até aqui Quando é claro Não se trata De um quadro viral Algo mais Nesse sentido Em relação a voz É muito comum O paciente chegar Queixando da rouquidão E do pigarro O pigarro é aquele Que é muito danoso Principalmente Para quem já está rouco Além disso Existem falhas locais Que podem acontecer E o cansaço Nessa região No final do dia Essas são as queixas Mais comuns E a gente também Não tem uma saúde Uma preocupação Com a saúde preventiva A gente só costuma Procurar os médicos Quando já estamos Ali diante de um quadro Que a pessoa já está Fônica Que já não consegue Reproduzir a voz Exatamente E isso na parte Da laringologia Que é um dos ramos Da otorrino O ramo que avalia Essa questão da voz É bem comum Porque o paciente Principalmente o profissional Da voz Só percebe a alteração Quando vem o sintoma Que é a rouquidão É raro Eles fazerem consulta preventiva Para avaliar Se tem alguma alteração Isso é mais comum Essa avaliação preventiva Nos profissionais da voz Aqueles que estão cuidando Da voz Já que esse é o instrumento De trabalho deles E quando a gente fala Nessa prevenção Existem alguns exames Específicos Que você consegue avaliar A qualidade De a saúde Dessa voz Aqui no consultório Nós conseguimos realizar A videolaringoscopia E a videoendoscopia Nasocinusal Com endoscópio flexível E realizar A laringoscopia flexível Também Com esses exames A laringoscopia rígida A gente consegue ver Diretamente a laringe Com a qualidade Muito boa Detalhes minuciosos E com a endoscopia flexível A gente visualiza A cavidade nasal Porque alterações nasais Impactam na qualidade vocal Descendo também Para a laringe E visualizando a laringe Da forma que o paciente Fala Sem ter tração de língua Por exemplo Como é a realidade No exame rígido da laringe Nesses exames É possível também Detectar nódulos Até falhas Como é que fala Nas pregas vocais Nesse exame A gente consegue visualizar Os nódulos Fendas Pólipos Alterações na laringe E por trás dela Que possam causar Alteração vocal Na região posterior Das pregas vocais Na verdade Existe a aritenoide Ela ainda faz parte Da laringe Mas quando existe Uma inflamação Ali atrás Fica inchado E essa inflamação Muitas vezes É consequência do refluxo Faringularíngio E impacta Na qualidade vocal Também Podendo ser fator de risco Por exemplo Para um granuloma Que é uma lesão Nessa região Causada pelo refluxo São exames Que fazem parte Da rotina De um otorrino No meu consultório Eu tenho o hábito De sempre examinar Detalhes do paciente Então sempre que houver Rouquidão Ou algum sintoma Que me remeta A laringe Eu vou realizar Esse exame Para não perder A minúcia De uma consulta Individualizada E detalhada É um exame Que dó Incomoda Alguns pacientes Reclamam de dor Outros realizam Com facilidade Inclusive Eu faço ele em criança Tem criança Que colabora Para a gente realizar Para terminar A gente tem que procurar O otorrino De quanto em quanto tempo Idealmente A cada ano Para a gente Identificar Se dentro Daquele período Houve alguma alteração Em laringe Cavidade nasal Seja da face E até na audição E diante de um quadro De rouquidão Quanto tempo dá Para esperar Para ver se aquela voz Ela se recupera Antes de procurar O otorrino Ou então imediatamente Tem que ser feita Essa procura Se for um profissional Da voz A gente recomenda Que procure o otorrino O quanto antes E o profissional da voz Vocês vão convir Que eu médica Se eu estiver rouca Eu não consigo realizar Nenhuma atividade Um professor Um repórter Todo mundo Que precisar Da voz Para suas atividades Laborais Para o seu trabalho Pode ser considerado Profissional da voz Então se for uma pessoa Que não é profissional Da voz A gente A literatura Determina um prazo De 15 dias Mas todas as outras Pessoas Que precisam Da voz Como instrumento De trabalho Assim que aparecer O sintoma Bom pessoal O Vida Saudável De hoje Vai ficando Por aqui Desde já Eu agradeço A companhia Viu Próxima semana A gente volta A se encontrar Aqui mesmo Na telinha Da TV Assembleia Com mais Vida Saudável Vida Saudável Vida Saudável Vida Saudável Legenda Adriana Zanotto